A CEREMÓNIA DE ATRABUÇÃO A CEREMÓNIA DE ATRABUÇÃO Vamos dar o início a esta cerimónia de atribuição do selo limpo e seguro ao Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano. Apesar dos vários desafios resultantes da atual situação da doença que o país e o mundo se encontram da Covid-19, o nosso Centro conseguiu adotar-se da nova realidade, introduzindo as plataformas digitais. A nossa candidatura ao selo limpo e seguro vai impulsionar e dar um grande valor à imagem do nosso Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano. O selo limpo e seguro é um mecanismo adotado pelo governo de Moçambique através do Ministério da Cultura e Turismo para certificar que as entidades de serviços a nível do setor da cultura e turismo, bem como as que direta ou indiretamente intervêm na área do turismo, que cumpram rigorosamente com o protocolo sanitário validado pelo Ministério da Saúde no contexto da Covid-19. O selo limpo e seguro é atribuído pelo Inatur, que é a entidade ou estabelecimentos que cumprem rigorosamente com o protocolo sanitário validado pelo Ministério da Saúde, onde a cidade de Maputo ocupa a primeira posição a nível nacional com cerca de 38 selos limpos e seguros. Testemunhamos nesta singela cerimônia a otorgação do selo limpo e seguro ao Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano, de exceção que lhe consagra maturidade, credibilidade, responsabilidade e confiança. A atribuição do selo limpo e seguro é um testemunho de que o centro observa rigorosamente as medidas de higiene, limpeza e segurança, bem como as demais medidas ligadas à prevenção e combate à Covid-19. Estamos aqui reunidos hoje para transmitir em uníssono a mensagem de que a edificação de um destino limpo e seguro passa pela intervenção, preparo em sinergias de todos cujo papel se mostra preponderante para a sustentabilidade do nosso país como destino turístico. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto